A obra em um trecho da Avenida Custódio Silva já esteve parada por um período. Recomeçou em julho deste ano. A segunda parte dos trabalhos corresponde a cerca de R$ 1.729.000. Cerca de 200 metros de passeio e da avenida foram parar dentro do rio Piranga há dois anos. No trecho da Avenida Custódio Silva será construída uma ponte, cuja base foi feita na primeira etapa da obra. O muro de contenção também foi reforçado. Na manhã desta segunda-feira o prefeito de Ponte Nova, Joãozinho de Carvalho, reuniu demais autoridades e a imprensa para explicar sobre o andamento das obras na Avenida Custódio Silva. Este trecho foi danificado com a enchente de 2008 e traz sérias consequências para o trânsito do município. O objetivo do encontro foi esclarecer as diversas dúvidas sobre o cronograma de execução da obra e repassar informações técnicas sobre o serviço. Na ocasião, o engenheiro e representantes da empreiteira prestaram informações detalhadas sobre o empreendimento que encontra-se em sua fase final. Os trabalhos neste trecho da avenida causam polêmica na população pela demora, já que a consequência direta está no trânsito, que há dois anos está tumultuado no local. A gente sabe, é uma obra demorada, sabe do transtorno que trouxe a cidade, mas é uma proposta minha de Soitamar, quando fizesse, fizesse uma coisa bem feita. Todo mundo de Ponte Nova lembra que essa obra já foi feita e foi embora pelo Rio Piranga quatro vezes. E hoje nós temos confiança que estão fazendo uma obra, realmente uma obra duradoura, é uma obra com as características que fizeram atraso, são tubulões de ar comprimido, são uma obra cara, nós dependíamos de dinheiro do governo do estado, uma obra que deve ficar mais ou menos em dois milhões e meio, e toda ela, praticamente toda, é com recurso do estado. Então a gente sabe dos transtornos, pede desculpa à população.